Passageiros do terminal da Coama estão utilizando a rua paralela próxima ao Hospital São Domingos para o embarque e desembarque dos ônibus. No local, foi montado várias tendas para abrigar os usuários do transporte coletivo. São tendas improvisadas que fazem parte da decisão judicial que o prefeito de São Luís acionou a empresa primor responsável pelo terminal até a conclusão da obra. Mas os usuários do transporte coletivo não gostaram. A diarista Rafaela Silva falou que quem paga o preço é sempre a população. Tá fácil não passar de alta e a gente aqui no sol. Pega no chuva e sol e esses bonitinhos aí não faz nada. E passar de aumentando. Sônia Costa é uma comerciante que utiliza sempre a mesma rota. Ela disse que saiu de casa cedo e quando chegou nas plataformas improvisadas, não gostou, pois tudo está desorganizado. Não tô gostando. O roteiro tá ruim, sabe? Tá desorientado sim. E inclusive dentro do ônibus que eu vi, perguntei uma informação para a cobradeira do Alto do Turu. Agora nesse horário de 7h40, ela disse que tá lá pra passar troco e não pra dar informação a respeito de ônibus, onde ele entra e onde ele sai. A nossa reportagem conversou com Daniel Coelho, um dos fiscais da empresa primor que administra o terminal da Coama. Ele falou que as informações estão sendo repassadas a todos os passageiros. O desembarque e desembarque tá sendo feito nas plataformas 1 e 2. Em cada plataforma tem os agentes da SMTT e tem os agentes da empresa dando essa orientação sobre deslocamento bairro e centro. De acordo com a Prefeitura de São Luís, a obra de restauração do telhado do terminal da Coama tem um prazo para ser concluído em 15 dias. De São Luís a Dilson Souza. De São Luís a Dilson Souza.